Ontem foi lançado pela Yamaha, foram lançadas pela Yamaha, 6 lançamentos, 7 lançamentos, sendo que 6 na realidade não foram, a Yamaha disse que foram 7 lançamentos, mas a gente sabe que foram 6 facelift, o que é facelift tio Chico? É mudança no design, mudou, redesenhou as motos, o facelift, não muda nada mecanicamente falando, estruturalmente falando, mas muda o que? Design, plástico, para você achar a moto bonita, isso é muito utilizado em carros, na indústria automotiva de carro, você faz um facelift de meio de temporada, o carro, um modelo de carro, ele dura 7, 8 anos, às vezes 10 anos, dependendo da montadora, tem montadora que deixa 5 anos, E aí vamos supor, 5 anos, então com 2 anos e meio, a montadora de carro, ela faz um facelift no carro, que é de meio de vida, vamos botar 5 anos no carro, tem carro que dura 10 anos aí, está no mesmo modelo aí, vendendo 10 anos, mas é muito, geralmente carros são 5, falei até errado, são 5, meio de vida, a montadora faz um facelift para carros, para moto, isso é muito difícil, moto às vezes empurra muito, vai 5 anos aí com o mesmo modelo, Vídeo XRE 190, que foram 7, 7 anos sem nada, sem mudança nenhuma, e agora que mudaram, que eu vou fazer o vídeo da XRE 190, vocês estão me cobrando, mas foi uma mudança tão negoçada assim, que eu não fiz o vídeo ainda, mas vou fazer dando a minha opinião, que a Yamaha, ela fez 6 facelift e lançou uma, aquela motinha, aquela motinha da, aquela elétrica, esqueci o nome, uma bostinha elétrica, 68 km de autonomia, aquela motinha ali é legal, então, lançou aquela motinha elétrica, com autonomia de 68 km, com carga, motinha bonita, enfim, e o resto, só arrequentado, e aí vamos falar da Lander, Lander 250, 750, essa moto aqui, que ficou, na minha opinião, horrorosa, ficou feia para um baralho, mas ficou feia mesmo, e vocês se esculhambaram, falaram que ela tem uma mistura de, Toninho, meu amigo Toninho, ele fez uma definição maravilhosa, né, ele disse que ficou uma mistura de sapo com cara de ornitorrinco, então, a moto é feia, gente, ela é feia mesmo, sapo com cara de ornitorrinco, que é essa, essa cara aqui, esse bico, que negócio feio, né, horrorosa, na minha opinião, melhor ter deixado, do jeito que tava, que a moto era linda, que é essa aqui que eu, que eu, que a gente tá acostumado, olha que moto linda, gente, você vai comparar uma moto dessa, com uma desgraça dessa, pelo amor, eu sei que tem gente que vai gostar, tá, tá tudo certo, mas não dá pra comparar uma moto dessa, com uma moto dessa, tá, é um pokémon involuído, não tem como, gente, ficou feia, eu sei que vai ter uma galera que vai gostar, tá parecendo uma cross aí mesmo, essa é a Trembolander, a Lander é da Trembolona, né, tomou aí uma, uma Trembolona, ficou Trembolander, e ficou mesmo, sabe irila, né, os caras deixaram a moto mais bombada, quanto mais plástico, melhor, pra deixar a galera mais feliz, um cara de moto nervosona, já já eu mostro a outra, pra gente fazer um comparativo, mas pô, quem tem essa moto aqui, já já eu vou falar pra você, ó, você que tem uma Lander, você que tem uma Lander aí, 2024, anterior, essa aqui, essa daqui, relaxa aí que eu vou, eu vou te dizer o que que você tem na mão, tá, espera aí, e aí lançaram essa moto, gente, obviamente que eu falei aqui pra vocês, meses falando pra vocês, não gerem expectativa, não gerem expectativa, não gerem expectativa, provavelmente os catalisadores de Orion estão chegando aqui pra poder manter o motor por mais 10 anos, ou seja, 2035, pode ser que esse motor mude, tá, não duvidem do que eu estou falando, e aí vem os catalisadores de Orion, pronto, mantém esse motor pra passar nas leis de emissões de gases poluentes, né, é, e aí, enfim, não preciso mais dizer nada, inclusive o povo dizendo que essa moto aqui, no lançamento, eu vou mostrar pra vocês, rapaz, é vergonhoso, né, a Yamaha, no evento, eu vou mostrar, porque vocês, tem gente que não vai acreditar, que é, infelizmente, né, você fala o negócio, mostra e o caboclo não acredita, mandaram uma foto dessa moto com o plástico todo arranhado, isso aí alguém limpou, isso aqui foi só de limpar, gente, isso estava lá no evento da Yamaha, tá, essa imagem me foi mandada por 3 inscritos, Tonho me mandou também, e mais 3 inscritos me mandaram ontem, e todos eles ficaram surpresos, e essa imagem está circulando na internet, está circulando nos canais, está circulando um monte de lugar, obviamente vocês não vão ver isso em canal de biscoiteiro, porque eles sabem que se mostrar isso, a Yamaha, o time de marketing da Yamaha, que é o time de marketing do Kiko, que se você falar mal, ele pega a bola e volta pra casa chorando pra sair da mamãe, tá, todo mundo ali do marketing da Honda, da Honda não, da Honda não, não, se sai a Honda não, da Yamaha, é o time de marketing do Kiko, é tipo o Kiko, entendeu, falou mal, vai chorar pra mamãe, então eles não falam mal, e eu recebi um monte de imagem, e as pessoas indignadas, isso aqui só comprova o quão é ruim o plástico desta moto, vocês acham que o time que foi montar a moto lá no stand, que levou, vocês acham que eles pegaram a parte lá da bucha, aquela parte mais dura da bucha, e a Rio, né, como a gente fala aqui, a Rio, essa parte plástica da Honda é pra sacanear com o pessoal da Yamaha, tem gente que fala, tem uns trouxa, velho, mal nascido, que fala assim, ah, deve ter gente da Honda lá dentro da Yamaha pra fazer essas coisas, devem ser sabotadores da Honda, porra, velho, eu fico lendo isso, esses caras são, eles são comedores de bosta, né, pra achar que é gente contratada pela Honda pra sabotar a Yamaha, vocês acham mesmo, a Yamaha não precisa de sabotador contratado, eles já pagam no CLT os autossabotadores, o povo CLT lá da Yamaha do Brasil, eles já são contratados pra autossabotarem a Yamaha Brasil, aí a Yamaha já é autossabotada, há anos inclusive, então não precisa contratar um sabotador, uma Honda, a Honda sabe que a Yamaha é uma piada, a Honda Brasil, eles dão risada, gente, eles ficam lá no prédio da Honda, eles ficam rindo, eles ficam lá monitorando, a Honda tem como monitorar toda a rede social, tudo, tudo que vocês imaginam, tem aplicativos, né, tem serviços pagos, que você faz o tracking, o nome disso é tracking, então você faz todo o monitoramento das redes sociais, tudo que é dito, tudo, tá, é uma ferramenta muito utilizada no marketing, então a Honda sabe do que as pessoas estão falando, e eles ficam rindo, eles ficam rindo, vocês acham que a Honda, sabendo, pagando essas ferramentas de tracking, que eu duvido que a Yamaha faça isso, porque eu não tenho nem dinheiro pra isso, e nem competência pra poder operar, visto que a menina ou o menino do marketing, ou o menino ou a menina, tá, não importa, na hora de fazer lá a prévia, soltou a imagem no YouTube que tava no embargo, ou seja, botou prévia, prévia, não sabe nem operar no YouTube pra entender que a prévia aparece, a imagem, pô, não era pra mostrar horas antes, três, quatro horas antes do embargo, ou seja, fui por volta das cinco da tarde, o menino ou a menina do marketing, chegou lá e botou prévia, todo mundo viu, vazou, por quê? Porque os caras não sabem nem operar YouTube, porque é gratuito, imagina uma ferramenta de marketing, de tracking, então, pra vocês aí que acham que a Honda tá pagando pra sabotadores, não precisa, a Yamaha já paga o próprio CLT lá, gente registrada, pra auto-sabotar a própria empresa, então, vocês acham que o cara pegou a bucha, ariou e arranhou isso aí? Não precisa, galera, não precisa, não, isso aí, com pano mesmo, você vê que o cara tava lustrando, isso aqui é movimento de, pra lustrar, o plástico da Yamaha é vagabundo, igual a empresa, o plástico da Yamaha é igual a própria empresa, uma empresa vagabunda, churreca, zerda, incompetente, é isso que você vai comprar quando você comprar uma Lander, dessa nova, se você em casa for limpar a moto, vai arranhar, se você ficar olhando por mais de cinco minutos, vai perfurar, porque sua visão vai perfurar o plástico, se você largar essa moto debaixo do sol, ela vai descamar, vai ressecar o plástico, é isso que você vai comprar, e aí eu acho engraçado, quando vocês ficam falando da Shinerai, dá uma olhada, compara aí uma moto da Shinerai, tio Chico, você está falando isso porque você é patrocinado, óbvio que eu estou falando isso porque eu sou patrocinado, vocês acham que eu sou cretino? Eu estou aproveitando aqui para falar do meu patrocinador, para mostrar para você aí, que é trouxa, que fica criticando a Shinerai, vai lá ver o plástico da Shinerai, vai lá olhar o plástico dessas motos, para você parar de chorar, pelo menos você pode deixar a moto Shinerai debaixo do sol, pode limpar, lavar, passar um pano, e não vai ficar assim, eu garanto a vocês, você pode olhar qualquer marca chinesa, indiana, você que fala mal da Bajad, está aí, vai lá ver o plástico da Bajad, vai lá ver o plástico de um cara que lavou várias vezes a Bajad, eu estou falando de todas as motos Yamaha, não estou falando só da Landa não, todas, Yamaha se tornou uma empresa, um arremedo de empresa japonesa, acabou aquela ideia de empresa em excelência japonesa, acabou isso, então se você ainda é um trouxa, que não caiu a ficha, essa é a qualidade Yamaha que você vai pagar, caro e vai receber, um plástico vagabundo, de uma empresa vagabunda, e uma empresa que não liga para você, isso aqui, é fim de carreira galera, se você é um chupador de picolé de chuchu, não caiu na real, continua pagando, mas um monte de gente já caiu na real, e entendeu que a Yamaha jogou a toalha, era arremedo do que foi uma empresa japonesa, de alta qualidade, de primorro, de entender, não vamos colocar um plástico desse vagabundo, isso era uma coisa que a gente via lá, 10 anos atrás, de empresa chinesa, era o que a Shinerai fazia 10 anos atrás, a Shinerai era isso aqui, hoje a Shinerai não é mais isso não galera, tá, então vocês que não gostam, que ficam aí nervosos, porque eu estou falando da Shinerai, enfiem o dedo no nariz e rodem, porque eu, digo para vocês, isso aqui, era a China de ontem, e isso aqui é uma empresa japonesa, de hoje, 2024, então podem chorar, continuando, eu recebi essa foto, que é uma piada, da Lander, isso no stand da Yamaha, no lançamento, esse lançamento foi anteontem, dia 8, 8 de outubro de 2024, e o lançamento oficial foi no dia 9, no dia seguinte, os biscoiteiros estavam lá, então tiraram fotos, isso aí não é invenção não, tá bom, porque isso aí é mentira, isso é fake news, não é não amiguinho, isso é verdade, pode continuar chorando aí, sofra, inclusive a Yamaha, precária, que site precário velho, não tem foto em detalhe, não tem nada, você não vê nada, não tem zoom, não tem zoom, você clica, não amplia, as fotos em baixa resolução, porra bicho, que negócio vagabundo cara, está parecendo a Dafra, você vai no site da Dafra, não sei nem se o site da Dafra hoje é assim, porque a Dafra não gosta de botar dinheiro em site, rede social, eles não querem, então eu estou vendo a Yamaha Brasil como se fosse a Dafra, é igualzinha, sabe, você clica aqui, não amplia, as fotos em baixa resolução, gente, olha isso aqui velho, não tem resolução na foto, não tem resolução nenhuma, você não pode ver em detalhe, por quê? Porque os caras não tem competência nem para fazer isso direito, aí fizeram um bloco óptico, esse bloco óptico ele é bom, tá gente, é o bloco óptico utilizado aí na Teneréia 700, é um excelente bloco óptico, mas ficou horroroso, tá, vocês botaram apelidos, tipo ciclope, cara, eu estou tão desgostoso, que eu não boto, o apelido dessa moto é Trembolander mesmo, aqui no meu canal, é a Trembolona, é a Lander da Trembolona, mas assim, eu estou muito desgostoso, sabe, não pelo bloco óptico, esse farol ele é bom, eu sempre elogiei, aí colocaram um DRL, nada a ver, sabe, não tem harmonia, não existe harmonia nessa moto, eu já trabalhei como designer muitos anos, e eu digo para vocês, não há harmonia, não tem, tipo, foi assim, faz aí do jeito que dá, para poder encaixar, faz aí, não colocaram um DRL na lateral, envolto, sabe, como tem na Crosser, nada, ficou horrorosa, eu acho a Crosser mais bonita, não me agrada, eu sei que para algumas pessoas vai agradar visualmente, está tudo certo, tá gente, eu achei essa moto, ela é um enjambro, ela é uma colagem, deram, botaram, eu acho que a Yamaha, ela fez o seguinte teste, pegaram um monte de criança, de 5 a 8 anos, colocaram numa sala, e fizeram assim, montem essa motinha, montem a motinha para o tio, aí pegaram essas crianças, e botaram várias colagens, sabe, não botaram as crianças para desenhar não, mas pegaram colagens, faz aí a montagem aí, e pegaram a sugestão de uma criança entre 5 e 8 anos, porque se eu pegar a minha filha Laura, e colocar para ela montar a moto, ela vai fazer uma desgraça dessa, ela vai fazer um bololô desse, vai montar, vai pegar as imagenzinhas, e vai colando, como se fosse colagenzinha, isso é coisa de criança de 5 anos, entendeu, e aí pegaram uma tomada de cigarro, botaram um acendedor de cigarro aqui, para você, para você que quiser voltar para os anos 80, para pilotar a moto e fumar um cigarrinho de palha, botaram acendedor de cigarro, aí botaram acendedor de cigarro na Lander, botaram acendedor de cigarro na FZ25, e botaram USB do tipo C, na moto mais barata deles, que é a Factor DX, Factor 150 DX, aí teve gente dizendo, eu não me importo com isso, você não se importa, porque você é idiota, porque você vai pagar mais caro, numa moto, que não vai ter, vai ter um acendedor de cigarro, para você que é fumante, e ainda, você baixa, tem uma técnica para você fumar cigarro, com capacete, que senão você toma multa, né amiguinho, você baixa o capacete aqui na frente, e aí você deixa o queixo do lado de fora, para você morrer, e você fica pilotando com a mão, e fumando cigarrinho, a galera da roça faz isso, entendeu, o cigarro de palha, e eu não estou falando cigarro do capeta, não estou falando cigarro de palha, tá, e é isso, para você que é fumante, maravilhoso, agora para a maioria das pessoas, que não são fumantes, de que serve essa bosta, para você transformar no Megazord, vai ter gente defendendo, dizendo assim, ah você está se apegando a uma coisa mínima, não velho, é porque não faz sentido, todas as montadoras colocaram USB, do tipo A ou C, porque é mais prático, para não ter que comprar, um item que pode pular, que pode sair, para que o usuário vai ter que gastar mais dinheiro, não faz sentido, a não ser acender cigarro, não faz sentido, é para economizar, pô bicho, não faz sentido, tudo que a Má fez nesse lançamento, não faz sentido, não faz sentido, e quem defende, está defendendo o indefensável, e eu repito, Factor DX, 150 DX, tem um acendedor, não, tem USB do tipo A, e C, está lá, enquanto a Landa, e a FZ25, que tem maior valor agregado, não, a Tio Chico, mas vende mais, a Factor 150 DX, por isso mesmo, se vende mais, eles vão ter que comprar mais, mais desses itens, mais desses insumos, pensem comigo, se vende mais, Factor DX, supostamente, venderá mais, então eles vão ter que comprar mais quantidade, desses USB do tipo C e A, não faz sentido, ou seja, alguém, lá na Yamaha, que toma essas decisões, é muito doidão, ou doidona, é o que eu entendo, enfim, aí botou essas coisas tudo, aí fizeram conectividade, botaram a conectividade, disse que aumentou o painel em 59%, muitos de vocês falando, rapaz, não tem marcador de marcha, e eu realmente, eu não sei se tem marcador de marcha, novamente, colocaram o marcador de marcha, numa outra moto, e não tem na Landa, eu não vou dizer que não tem, porque, eu realmente, eu não sei, e a galera ficou procurando aqui, rapaz, não tem lugar para mostrar o marcador de marcha, e não tem mesmo, agora vamos supor, porque eu não vou ser aleviando, dizendo não tem, vamos supor que não tenha, não faz sentido, motos mais baratas tem, não faz sentido, aí eu volto para você, para cá, para essa bosta de conectividade, isso serve de que na sua vida? Serve de que? Para você ter uma telemetria, que você vai usar quantas vezes, você vai pagar bem mais caro que isso, eu acho legal, acho legal, mas isso para mim, não é um diferencial relevante, isso já era para ter entrado nas motos, tanto Honda quanto Yamaha, em 2020, eu tenho essa informação, desde 2020, entre 19 e 20, havia uma previsão, eu garanto a vocês disso aí, havia uma previsão entre 19 e 20, de fazer a viradinha de chave, para colocar conectividade, nas motos Honda e Yamaha, aí rolou, a treta toda que vocês sabem, ser 19, o mundo ficou de cabeça para baixo, pelo avesso, eles adiaram tudo, é compreensível, adiaram, porque ficou tudo muito doido, os insumos ficaram difíceis, caros, ficou tudo doidão, mas isso aí, já era para ocorrer, quatro anos, há quatro anos, sinceramente, se você acha que isso aí é um diferencial, não é, isso não é um diferencial relevante, é um diferencial, mas não é relevante, você vai usar isso aí pouco, é uma telemetria, que vai falar, óleo do motor, com a qualidade do óleo, isso não traz nenhum benefício, a não ser, é, agregar valor e aumentar, para dizer, botamos aí bluetooth, mas, não é, uma ferramenta, que você vai usar todo dia, tá, é a minha opinião, é, a moto, ela, tem agora essas cores, né, legais, eu gostei das cores, não tenho nada contra, ficaram bonitas, as cores, a moto, ela, é horrorosa, horrorosa mesmo, feia, 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 feia mesmo, e o preço agora, mil e duzentos reais, mais caro, do que o preço público sugerido, da sua anterior, tá, anterior, o preço público sugerido, de mil, de, vinte e seis mil, duzentos e noventa, e a nova, vinte e sete mil, quatrocentos e noventa, deixa eu baixar aqui, pra vocês verem, vinte e sete mil, quatrocentos e noventa, e a anterior, vinte e seis mil, duzentos e noventa, são mil e duzentos reais, de, aumento, pelo que, pelo bloco óptico, você tá pagando aí, um bloco óptico, você tá pagando, ah, um acendedor de cigarro, pra você que fuma, você tá pagando, plásticos vagabundos, você tá pagando aí, o catalisador de Orion, e alguns apetrechos ali, alguns apêndices, que a Yamaha teve que botar, pra poder passar, e o melhor de tudo, você está pagando, mil e duzentos reais a mais, para não ter o motor flex, maravilhoso né, maravilhindo, então, você que tem, pra fechar meu raciocínio, você que tem, esta moto aqui ó, essa Lander, essa aqui, Lander 2024, e eu, que pedi a vocês, que aguardassem, eu, eu não, não me arrependo, tá, não me arrependo em nada, em pedir pra vocês, aguardarem, o lançamento, da nova Lander, porque a gente não sabia, qual seria a decepção, mas, a decepção, que nós recebemos, é a do fundo do poço, é a pior possível, porque eu não esperava, que fosse tão terrível assim, então, eu pedi, pra todos vocês, gente, espera até o final do ano, pra, comprar a Lander, pode, pode vir uma, uma modificação legal, mas, quem tem a 2024, mantenha com sua moto, quem me mandou mensagem, hoje foi meu querido amigo Fernandão, Fernandão, beijo, do Rio de Janeiro, e ele disse, cara, mandei bem, né, que eu comprei a 2024, eu disse, mandou bem, velho, mandou bem, então, você que tem uma 2024, você que quer comprar uma Lander, pega a 2024, não pegue a 2025, não vale, a 2024 é flex, a 2024 é mais bela, a 2024, é, dando um preço bem mais interessante, então, se você conseguir comprar uma 2024, na concessionária, até o final desse ano, porque duvido que no ano que vem, essas motos, tenham, estejam disponíveis, tá, então, corre, compra logo a 2024, não, compre a 2025, não é legal, tio Chico, mas e depois você não vai recomendar mais? Não, eu vou continuar recomendando essa bosta, porque é uma moto, mesmo que seja, tenha todos esses defeitos, mas é uma moto que é boa, é uma moto confiável, é uma moto durável, tá, mas vocês precisam entender que a crítica precisa ser feita, porque essa moto, ela tem muitos problemas também, tá, mas de todas, é uma moto muito confiável, agora, dependendo de onde você está, não vale a pena comprar a Lander, eu vou citar algumas situações, por exemplo, você está na roça, você mora na roça, amigo da roça, você vai ter a Tornado de opção, a Saara e a Lander, eu não compraria a Lander, eu não compraria a Lander, na roça, melhor uma Tornado, e depois uma Saara de entrada, porque você vai botar um pouco mais de dinheiro, e vai levar uma moto melhor, mais potente, mais bem acabada, muito melhor, para a roça, para o interior, você que está no interior também, não só na roça, você que está no interior, é uma cidade mais segura, pega uma Tornado, junta mais dinheiro, pega uma Tornado, mas tio Chico, você disse que o preço é absurdo, vale mais a pena, por quê? A Lander, dependendo da cidade, principalmente no interior, ela já está por 30 mil, já está 30 mil reais, esse preço público sugerido, de 27.490, é o preço de Cinderelo, não acreditem, quando vem aqui para a Bahia, já está 30 mil, galera, interior do paísão, aí dos rincões do Brasil, 30 mil, aí você vai para uma Saara de entrada, a Standard, 30 mil, 31 mil, você bota mais milão, mil e poucos reais, leva uma Saara de entrada, que é melhor, mais completa, mais potente, tem mais torque, muito melhor, tio Chico, mas não tem a durabilidade, do motor Yamaha? Não tem, mas não perde, não perde também, eu digo que o motor desse pode durar 200 mil quilômetros sem abrir, eu posso dizer que o motor da Saara, bem cuidado, também dura, também dura, e melhorou muito esse motor, só que você vai ganhar potência, torque, um acabamento melhor, uma moto mais leve, uma moto melhor, gente, pelo amor, eu estou falando da Saara, ou a melhor de todas, que é a Tornado, Tornado 300, que é ideal para o pessoal do interior, o pessoal que está na roça, então, para vocês que estão nessa faixa aí, de utilização, não compre Lander, agora, para você que mora em grandes metrópoles, não é metrópoles, para não ser redundante, mas você mora numa metrópole, é Lander, por quê? Menos visada, seguro mais barato, é mais barata, e é fraca, está praticamente aí 21 cavalos, 2,1 quilograma força metro, 6 mil RPM, ou seja, já está entregando antes, e vamos ver a outra, bora olhar a outra aqui, vamos pegar as especificações técnicas, da outra, bora lá, vamos ver, manteve a mesma potência, pelo que eu estou vendo, tá, a outra, no etanol, 20.9, e na gasolina, 20.7, então, no motor, que não é mais flex, eles colocaram gasolina, ganhando aí 0,2, ganhou então, 0,2, tá, mas deixou de ser um motor flex, isso é legal, pelo menos isso, então, vou até me corrigir, dizendo que ganhou, 0,2, tá, cavalo, mas deixou de ser um motor flex, tá, então é gasolina, com 20.9, 21 cavalos, 2,1, essa aqui é antiga, tá, então ela, ela, é, o torque era entregue, 6.500 RPM, já na nova, o torque, é entregue, a 6.000 RPM, então, tem vantagens, eles conseguiram melhorar, um pouco, a entrega de potência e torque, tá, nessa moto, então, nesse caso, e o resto, nesse caso é positivo, o resto ficou tudo igual, tá, câmbio de 5 velocidades, que deixou muitas pessoas, também, irritadas, a galera, pô, não tem 6, não tem 6 marchas e tal, gente, não mudou nem o motor, mudou pra pior, né, o motor agora, ele, não é mais flex, bora ver se mudou aqui, a questão do, do peso, o peso, da anterior, 156, 53 quilos, 153 quilos, da anterior, 2024, e a 2025, ganhou 3 quilos, 156, provavelmente, por causa dos, penduricalhos, né, os apêndices, que tiveram que ser instalados, na moto, pra poder, passar nas leis de emissões, então, tá 3 quilos, mais pesada, tio Chico, isso é terrível, não, não vou criticar, por causa desses 3 quilos, tá, é, o volume do tanque, 16,6, tá, e a anterior, deixa eu só voltar, ganhou, não, desculpa, 13,6, 13,6, a 2025, 13,6, e a anterior, 14 litros, então, perdeu, volume, de tanque, tá, se vê, aí vocês veem, como o plástico, é muito plástico, mas o tanque reduziu, os caras botaram muito plástico, então, cresce o olho, a antiga, com 14 litros, de volume, a atual, com 13,6, sendo que, a reserva, 3,3, e a reserva, da 2024, 4,1 litro, então, não adianta, você colocar, tanto plástico, se você não olha, nessas minúcias, todas, você percebe, que, você está sendo passado, para trás, você pega, uma trem bolanda, dessa aqui, uma moto, toda bombadona, né, sabirila, perna de sabiar, e corpo de gorila, e, não adianta, você botou muito plástico, mas a moto, ela não tem, um volume de tanque, igual, a anterior, perde o volume de tanque, perde um pouco, mas perde, na potência, ganhou, na gasolina, ganhou torque, também, na gasolina, isso é positivo, legal, mas, é um motor, cansado, a gente não aguenta mais, esse motor, e eu digo para vocês, a Yamaha, ela vai apertar, esse motor, ela vai sugar, tudo que ela pode, nos próximos, 10 anos, ela vai continuar, com essa moto, até, o momento, que ela perder, a sua, terceira posição, a Yamaha, ela não vai perder, a terceira posição, nos próximos 10 anos, duvido muito, ela vai continuar, na terceira posição, a Yamaha, emplacou, mais de 280 mil motos, tá, sendo que, ela tem, 18% do mercado, e a Shinerai, que está em terceira posição, tem, 1% do mercado, então, eu acredito, que a Yamaha, pode perder, pontuação, percentual, né, em 2024, quando fechar, o total, de emplacamentos, mas ainda assim, se a gente tomar, os emplacamentos, de 2023, que são esses dados, que eu falei, 17, para ser mais específico, 17,9%, do mercado, de motos emplacadas, a Yamaha tem, e a Shinerai, 1%, são, são praticamente, 17 pontos à frente, que a Yamaha tem, da Shinerai, a Shinerai, ou qualquer outra montadora, precisa, trabalhar muito, botar muito dinheiro, vender muita moto, trazer muita moto, para o Brasil, ou, montar essas motos, no Brasil, ou, fabricar motos, no Brasil, para poder, bater aí, esses 18, ou 17,9%, da Yamaha, não será em 2 anos, nem 5, então, eu acredito que, a Yamaha, ela tem um plano, de longo prazo, com esse motor, você vai ter que aguentar, esse motor, ela vai perder mercado, porque, a Himalayan 450, está chegando aí, então, em Metropolis, que tem Royal Infield, essa moto, ela vai perder mercado, mas, para o trabalhador brasileiro, vale a pena, é uma moto, que tem um custo de manutenção, baixo, para a categoria, o mais barato, da categoria, isso é verdade, por isso, que eu vou indicar, muito essa moto, mas, na razão, o trabalhador brasileiro, pô, tio Chico, eu preciso pegar rodovia, e eu quero trabalhar, Lander, é fraca, mas é econômica, ela tem um seguro, mais baixo, você vai poder pegar rodovia, e é uma moto, que tem uma manutenção, muito mais barata, da categoria, é a mais barata, da categoria, a manutenção, e a Yamaha, é muito barata, comparado, as suas concorrentes, então, eu vou indicar, muito essa moto, para o trabalhador, não quer dizer, que eu estou fazendo, esse vídeo aqui, esse corte, criticando muito a Yamaha, que eu não indique a moto, porque, gente, isso aqui é uma análise, isso aqui, eu sou um crítico de motos, eu não sou fanboy de marca, eu gosto de moto, e eu preciso dar, a minha opinião, vão ter pontos positivos, e pontos negativos, eu não preciso só ficar, falando mal da moto, então, eu vou indicar, muito para o trabalhador, agora, para você que se desloca, que tem moto, como veículo, essa moto, ela não vale o preço, tá, ela é muito específica, para trabalhadores, mas, para você, que tem aí, 30 mil na mão, cara, vai ter uma Lion 450, com modo de potência, painel incrível, esse sim, com conectividade, que você vai poder, conectar, parear o celular, mapa, lá na tela, putz, vai ser uma moto, muito melhor, e praticamente, no mesmo preço, de uma Lander, tá, fora, outras motos que virão, Bajad, está com um projeto, de uma moto trail, também, provavelmente, no ano que vem, deve vir essa moto, espero, né, não tem informações, mas, acredito, que essa moto, venha no ano que vem, então, a briga vai ser boa, e a Yamaha, vai ficando, para trás, porque ela está, atrás da Honda, e ela está, atrás de várias, outras marcas, então, ela vai ficando, para trás, e ela vai comendo, simplesmente, o resto do tacho, vamos ver, até quando, a Yamaha, ela vai continuar, sentada no pudim, sem interesse, de avançar, no mercado brasileiro, e perdendo o mercado, para as marcas, que estão aí, investindo no Brasil, a Yamaha desistiu do Brasil, já há muito tempo, Montadinha é uma realidade, vai tomar toda a cidade, sei que não tem lógica, agora tem um grupo, a lei logo vai chorar, com cala e coração, a minha CG, toda equipada, deixe todo o preconceito, pra trás, é agora, logo, exigem, o que você faz, para tirar a sua raqueta, do preconceito de vez, você pode ou não pode, e não olha pra trás, minha CG vai estalar, o destino é exato, mas ela encara, do jeito que dá, motor é de plástico sim, não ligo se ela vai parar, a sua também vai, incomodou, sua forma de pensar, vai ter grupos, e jaquetas com CG, já que você pode, então é trouxa como eu, o cartilho pegou, calma, vai piorar, o estradeiro vai mudar, a Montadinha é uma realidade, vai tomar toda a cidade, sei que não tem lógica, agora tem um grupo, além, logo, eu vou chorar, o cara e coração, a minha CG, toda equipada, deixe todo o preconceito, pra trás, é agora, logo, enche de marca, o que você faz, vai tirar a sua, 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 o cartilho é inseto, o cartilho é inseto, mas ela encara do jeito que tá, motor é de plástico sim, não ligo se ela vai parar, hasta lá, o também vai, incomodou sua forma de pensar, vai ter grupos e jaquetas com CG, já que você pode então é trouxa como eu, o cartilho pegou, calma, vai piorar, o estradeiro vai mudar, não ligo 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 não l